No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma highlight bem rapidinha utilizando apenas o seu celular, beleza mano? Então deixa o likezão nesse vídeo aí já de começo, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, beleza rapaziada? É muito simples fazer essa editzinha aqui que eu tô fazendo, beleza? Mas tem muita gente que não sabe e eu resolvi ensinar vocês neste vídeo aqui, beleza? É isso mano, bora pra edição Bom rapaziada, o aplicativo que vocês vão estar utilizando é o CapCut, beleza mano? Só vocês baixarem aí, tem na App Store do iPhone, tem na Play Store do Android também, beleza? Aqui vocês vão clicar em novo projeto, tá ligado? Aí aqui eu vou selecionar o vídeo que eu quero editar, tá ligado? Aqui você vai selecionar o vídeo que você jogou lá, que você deu capa, tá ligado? Que você quer editar Aí aqui embaixo tá escrito adicionar, você vai adicionar Aí vai te jogar pra essa paginazinha aqui, ó Tá vendo aqui embaixo aqui, ó, tem várias coisas, ó Editar, áudio, texto, tem um caso de troço aqui Aqui, mano, a primeira coisa que vocês têm que fazer é botar na versão do YouTube, tá ligado? Aqui, ó Proporção de aspecto Você vai apertar aqui em proporção de aspecto Vai selecionar essa daqui, ó 16 por 9, tá ligado? E vai dar aqui o... Tem um Vzinho aqui pra cima, aqui do lado aqui, ó Aqui você vai clicar no vídeo, tá ligado? E vai preencher a tela com seus dois dedos Tipo um zoom, tá ligado? Aqui, ó, até ficar branco ou verde Pronto Agora, tropa, tá aqui, ó Essa daqui é a minha clipada, tá ligado? Que eu quero editar Aqui, ó, eu vou... Pegar aqui a parte que eu dei capa, tá ligado? Aqui, ó Deixa eu vir aqui É bom sempre você botar um pouquinho antes, tá ligado? Aqui vocês vão clicar no vídeo Aqui, ó Tá vendo aqui embaixo? Dividir Aqui vocês vão apertar em dividir, tá ligado? Essa parte aqui pra trás que não presta Vocês vão apertar aqui, ó Excluir, tá ligado? Aqui você exclui Pronto, excluiu Aqui você vai clicar no vídeo de novo, tá ligado? Vai clicar no vídeo de novo E vai vir até a parte que você sai do capa Que é que você deu capa e sai, tá ligado? Pronto Aqui você vai dividir de novo, tá ligado? Dividir Aí aqui, troca, você vai arrastar até a parte que você deu capa de novo, tá ligado? Aqui, ó No meu caso aqui foi mais pra frente aqui, tá ligado? Aí você vai passando até a parte que você deu capa Eu gosto de sempre botar um pouquinho antes Pra galera saber Pra tá sabendo como é que foi o capa, tá ligado? Aqui vocês vão dividir, tá ligado? E essa parte pra trás aqui, ó Que não presta Vocês vão clicar nela E vão excluir Aqui embaixo tá escrito excluir Tá ligado? Excluir Pronto Aqui Agora, rapaziada Vocês vão clicar aqui, ó Na tela do vídeo Tá ligado? Aqui no vídeo E vão dividir de novo Tá ligado? Aqui no caso você só tá Pegando a parte que presta E jogando fora a parte que não presta Agora, rapaziada Se liga Vocês vão continuar pegando os capa de vocês, tá ligado? Agora é mole Agora é só vocês continuarem fazendo o que vocês Já tão fazendo aí Sabe? Pegando a parte que presta Mano, aqui ó Vou dividir de novo Vocês vão apertar aqui embaixo em dividir Tá ligado? Vão jogar fora essa parte todinha aqui que não presta Tá ligado? Pra não ficar feia a highlight de vocês Aqui vocês vão excluir Tá ligado? Aqui, ó Nós já tamo com duas clipadinhas aqui, ó Agora já vamos pra três clipadas Pronto Eu gosto de sempre deixar um pouquinho antes do capa E um pouco depois do capa Pra pessoa entender o que que tá se passando Tá ligado? Aqui, mano Vai ser bem facilzinho aqui Tá ligado? Aqui, ó Vai ser bem fácil Que eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que eu faço Tá ligado? Aí depois vocês já vão saber Aí vocês já vão poder fazer a sua highlight sozinho aqui, ó Aqui você vai dividir de novo Jogar fora que não presta Deixa eu fazer isso daqui bem rapidinho E pronto Fazer bem rapidinho aqui Que essa parte aqui Que essa parte aqui vocês já entenderam Beleza? Agora vamos pra parte que interessa aqui, ó Aqui eu tô chegando Aqui, rapaziada, ó Dei capa lá Sua capa Rui que o cara ativou a som, né? Porque dividir Agora excluir a parte que não presta Pronto Chegamos nessa conclusão aqui Tá ligado? Aqui, ó A highlight vai tá ficando assim, ó Se liga Passando bem rapidinho aí pra Pra vocês verem Tá ligado? Assim que vai tá ficando a highlight de vocês Agora, mano Tem um negócio aqui embaixo aqui, ó Adicionar áudio Aqui Tem aqui a parte de sons Tá ligado? Aqui você pode botar Músicas baixadas Que você tem No teu celular Ou você pode adicionar Áudio da preferência de vocês Tá ligado? Pesquisar a música também aqui do Do TikTok Tem como pesquisar também Que eu vou Botar a música aqui, ó Qualquer música aqui, ó Multivacional Vamos clicar nessa música aqui Ah, vamos Falar que eu quero usar ela Tá ligado? Tá, rapaziada Aí vamos dizer que eu quero usar essa música aqui Na minha highlight Tá ligado? Aqui, ó Quando a sua highlight acabar Você percebe aqui que vai ficar preto É que você ainda tem música Que você vai arrastar aqui, ó Tá ligado? Vai apertar na parte de baixo aqui da música E vai dividir Lembra que a gente tava fazendo isso? Então, divide E joga a parte aqui, ó Pra frente Que não presta Joga fora Você só quer a parte da highlight Tá ligado, mano? Aqui, rapaziada Tem um negócio muito, muito legal Tá ligado? Se você apertar na clipada de vocês Tá ligado? Aperta nela Tem aqui embaixo que é escrito Animação Tá ligado? Aqui, animação Você aperta aqui, ó Tem a opção de fade in Tá ligado? É tipo um É tipo uma Apertura de filme Se liga nisso Perceberam? Como é que fica? Se liga de novo, ó Apertura de filme, viu? Começa preto E vai ficando certinho Rapaziada Aqui é um edit Para iniciante Beleza, mano? Depois eu vou ensinar A fazer um edit Mais profissional, beleza? Mas pra quem tá começando Isso daqui já vai ajudar demais Agora você vai apertar aqui, ó Tá vendo esse tracinho aqui? Aqui tem diversas coisas Que você pode utilizar Essa versão Pro aqui Você só vai conseguir botar Só se você tiver Assinado a versão Pro Mas tem outras coisas aqui Que é maneiro Que não precisa ser pago Tá ligado? Tipo aqui, ó Deixa eu pegar uma maneira aqui Combinar Tá ligado? Pra combinar uma clipada Com a outra Ó Deixa eu tirar esse som aqui Pra não me dar direito Na autoragem Pra combinar as clipadas Tá ligado? Aqui você pode botar em vários Tá ligado? É nesse tracinho branco aí Aqui, ó Combinar Aqui você pode botar em vários Mano Rapaziada Depois que você fizer isso tudo aí Ó Vou apertar aqui pra aproximar Aqui você escolhe da preferência de vocês Tá ligado, mano? Deixa eu combinar de novo, ó Vai ficar assim a nossa highlight Se liga Ó como é que tá sendo bem legal Tá ligado? Aí é só você botar a musiquinha lá Tá ligado? Já vai ficar super maneiro já A highlight pra iniciante Aqui vocês vão apertar aqui, ó Aqui do lado Aqui você pode botar a resolução A taxa de quadro Tá ligado? Aqui você pode fazer as paradas aqui E aqui nessa setinha aqui você vai salvar o seu vídeo Aí ele vai exportar Tá ligado? Fala pra não fechar o cap cut E é isso Pronto Já tá feita a highlight de vocês Tá ligado? Mano Deixa muito like aí Nesse vídeo, beleza? Se inscreve no canal E ativa o sininho De boa E é isso, mano Esse foi o vídeozão pra vocês E é isso Fui Tchau 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 Tchau